Bebeu! Bebeu! Aonde estiver! O céu é tão bonito Lá no festival, lá no festival Lá no festival, churros e cabos Lá no festival, lá no festival Lá no festival, churros e cabos Bebeu de tom de samba Que falava da experiência que eu queria O céu é tão bonito Música 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 Música